Bem galera, hoje vim aqui na garagem do seu Paulo, pra ver como está a reforma do Barra de Ouro. Eu pensei Vanderlei, que tinha era amadurecido a centopeia e perdido um eixo na lombada. Mas Vanderlei, você está muito ruim de serviço, acordou meio dia pra trabalhar. Fez alguma coisa no Barra de Ouro hoje? Não fiz nada, porque não deu tempo ainda da gente sair ali pra comprar as tintas. Aí eu nem mexi nele ainda hoje. Cheguei aqui já meia tarde hoje, já eram as duas horas, né, uma e meia mais ou menos que eu cheguei. Pra duas horas? Ah não Vanderlei, já chegou na hora de ir embora. Se seu Paulo estiver pagando a diária, em 2020 o Barra de Ouro fica pronto. Eu vi você mexendo na bicicleta. Não vai me dizer que já está pensando em ir embora agora? Apesar que já é quatro horas da tarde, eu preciso sair daqui hoje cinco e meia. Ah não. O certo era seu Paulo liberar você, só meia noite pra ir pra casa. Mas me fale uma coisa, o que você vai fazer nessa pintura, vai ficar um serviço bem feito ou não? É uma meia sola pior do que a minha lá que eu fiz no caminhão do Eric. Pelo menos no caminhão do Eric, beleza aqui, né. Teve coisa lá que eu, que às vezes pegou, borrou de tinta. É porque eu prometi pro dono que eu entregar o caminhão pra ele pintado. Vai entregar pintado Vanderlei? Sei não. Será que der uma banguela nele? A tinta segura no vento. Já descasca tudo essa tinta ali. Eita Vanderlei, quer dizer que vão furar os zóis do homem mesmo. Nesse caso vão pintar com os arcão? Aquele que passa em casco de navio pra não dar ferrugem? É bom que é mais barato se pintar na vassoura. Economiza gastar energia com o compressor. Posso comprar material caro. Vou dar aquele talentinho no caminhão. Deixar ele rodando, pôr o vidro certinho. Deixar o caminhão rodando. Rodando. Mas será que o barra de ouro dá conta de chegar até o Majerdal? Me fale uma coisa Vanderlei. Como ficou a solda que você fez no peito do farol? Pessoal fala que minha solda é cocô de pombo. Olha como é que tá. Olha como é que tá. Isso aqui é da El. Tava bom, quebrou. Tive que pôr esse soldado aí de novo. O ano passado quebrou. Soldei aqui esse cocôzinho de pombo aqui. Coloquei um... Né? Coloquei um... Né? A barra roscada aqui, ó. Aí, ó. Cocô de pombo aí, ó. Né? Tive que... O novo que tava aqui quebrou. Vanderlei, mas se o novo quebrou, calcule essa solda cocô de pombo que você fez. Me tira uma curiosidade. É verdade que você considera sua bicicleta um caminhão? Ou seja, um caminhão de cliente? Né? Você vê, ó. As borrachas pintadas, tudo. Entendeu? Isso aqui não foi eu que fiz. Né? Você vê maçaneta pintada. Mas você vê um caminhão novo. Esse caminhão aqui acho que é 2001. Né? Agora você pega um caminhão... Não digo do Eric ali, mas o do Eric tava... Era caminhão que era coleta de lixo. Tava horrível. Né? Depois que ele tiver ajeitadinho trabalhando. Passado pretinho. O caminhão vai ficar estiloso, né? Né? Vai ficar um caminhão bonito. Esse caminhão também. Por mais que ele seja um caminhãozinho meio... Né? Maquiado aqui, né? Mas é um caminhão bonito também. Não deixou de ser um caminhão bonito. Vou dar um talento depois que eu terminar aquele lá. Eu tenho que me programar aqui pra dar um talento no amarelão ali, no laranja, né? Pra pôr ele pra rodar. Depois dessa da bicicleta, eu vou embora que tem mais futuro. Vê se acorda mais cedo amanhã, pra adiantar o serviço. O certo seria você dormir dentro dele, pra não perder a hora amanhã, e pegar firme nessa pintura. Quando o barra de ouro estiver pronto, me chama pra eu dar uma analisada nele motorista. E aí E aí E aí Obrigado.